Bom, temos conosco hoje o primeiro-ministro Lohan Lamott, do Haiti. O presidente Martelly acaba de celebrar dois anos à frente do governo haitiano. E o primeiro-ministro Lamott, um ano anteriormente ele é chanceler, então nos conhecemos já há algum tempo. E foi uma excelente ocasião, uma oportunidade, para que houvesse uma atualização sobre os progressos realizados pelo Haiti. São progressos muito visíveis em termos da questão de segurança interna, ele estava mostrando as estatísticas. O crime organizado diminuindo de maneira muito sensível, os sequestros, que eram um problema sério também, hoje em dia num patamar bastante baixo. A reconstrução após o terremato, prosseguindo, os haitianos que estavam espalhados pela cidade, encontrando moradia, enfim. progressos muito significativos. Essa missão do primeiro-ministro, em que ele vem à frente de uma delegação importante, com o ministro de Energia, ministro de Desenvolvimento Rural, o responsável pelos contatos com o setor privado, pela atração de investimentos, enfim, uma delegação grande. Permite ao primeiro-ministro Lamont estabelecer contatos aqui no Brasil com o governo brasileiro, tanto o ministro Celso Alvarino, que ele se encontrou ontem, comigo hoje, com outras autoridades, e também com o setor privado, ele está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, para contatos. As perspectivas de intensificação do comércio, dos investimentos são muito promissoras. O Haiti é um país com mão de obra abundante. Agora que a sociedade se estabiliza, é muito atraente para o investidor brasileiro examinar setores como setor têxtil, setor de turismo, que apresenta grande potencial, e também grandes órgãos de infraestrutura, que são fundamentais, estruturantes para o futuro da economia haitiana, em energia, em construção, e nesse particular também existem inúmeras empresas brasileiras que poderão prestar serviços a esse esforço de reconstrução, e também ter bons retornos, há uma grande presença já de empresas brasileiras na República Dominicana, em outros países ali da região do Caribe, assim que vemos como uma situação em que o Brasil poderá continuar contribuindo, além do esforço que desenvolvemos no âmbito da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a Mnussar, onde mantemos 1.200 estapas e sob comando brasileiro, mas cada vez mais olhando também para essa dimensão da promoção do desenvolvimento, alta geração de emprego, do apoio também, através de projetos de cooperação aos esforços de desenvolvimento social do país. Nós hoje assinamos dois acordos, um voltado para a formação de diplomatas, e o outro que procede e aprofunda um projeto de segurança alimentar e agricultura familiar. Eu pude também examinar com o primeiro-ministro como estão alguns projetos importantes, como os da criação do Instituto Brasil Haiti de Reabilitação, o primeiro centro especializado em reabilitação de pessoas com deficiência no país, que temos levado adiante em parceria com Cuba. E também conversamos, como não podia deixar de ser, sobre a questão migratória, que nos preocupa no Brasil, mas há um entendimento extremamente positivo com as autoridades haitianas sobre os nossos esforços de combate ao tráfico ilícito de pessoas, às redes criminosas, que têm se alido como intermediárias, e penalizando pessoas que buscam condições melhores de vida. Eu tenho certeza que com a campanha de conscientização que estamos desenvolvendo em parceria com as autoridades haitianas e no setor consular da nossa embaixada em Porto Príncipe e em outros setores consulares de países vizinhos, e também com relação com o Peru, com o Equador, Colômbia, temos nos reunido com autoridades consulares desses países, seremos capazes de assegurar que a migração de haitianos que buscam, de fato, melhores condições, oportunidades aqui no Brasil, se dê dentro da plena legalidade e em condições de segurança. Eram esses os principais temas que eu queria tratar, e mais uma vez dou as boas-vindas a essa delegação, que nos alegra muito, particular para mim, pessoalmente, que acompanho haitianos há muitos anos, é uma alegria, uma satisfação ver como o país se está reerguendo, se reconstruindo dentro de um ambiente de progresso político, democrático e estabilidade, condições que são essenciais para que o governo do haitianos se volte, como necessita, com toda a sua energia, sua criatividade, ao projeto de desenvolvimento institucional, social e econômico do país. Muito obrigado, senhor ministro, e obrigado também a todos os ministros que já receberam a delegação haitiana. Para nós é uma honra, é um prazer estarmos aqui, principalmente ao seu lado, do senhor ministro, porque o senhor tem trabalhado pessoalmente, contribuindo para o progresso atual do Haiti. Portanto, nós estamos agradecidos por essa acolhida e por vocês estarem engajados neste trabalho junto ao Haiti. Nós agora, anos depois dessa catástrofe que assolatou o nosso país, nós estamos agora avançando, indo na boa direção, graças à liderança brasileira, que soube reconhecer, de fato, a necessidade de uma intervenção para a estabilização do nosso país. E, há dez anos, nós temos tropas, então, que estão assegurando a estabilidade no nosso país. E eu gostaria de dizer à população brasileira que o investimento brasileiro e o engajamento brasileiro contribuiu para a pacificação, a estabilização e para progressos consideráveis na República do Haiti. Todos os indicadores hoje, em termos de segurança, são positivos, sejam no âmbito da criminalidade, seja no sequestro, ou seja, todos os indicadores mostram uma baixa considerável da criminalidade no Haiti. E tudo isso graças à intervenção das tropas brasileiras, bem como à intervenção pessoal do ministro de Relações Exteriores, bem como da presidenta da República, senhora Dilma Rousseff. Então, eu gostaria de dizer que, pessoalmente, nós estamos aqui para homenagear o governo brasileiro por esta liderança. Eu estou aqui encabeçando uma delegação ministerial e também a direção dos programas sociais no nosso governo. E nós estamos aqui porque, no âmbito de cooperação econômica, comercial, cultural, social, e também para a melhoria das condições de vida da população brasileira, tudo isso é muito importante. O Haiti pode ser um potencial parceiro para o Brasil, por isso nós estivemos discutindo sobre campos, sobre infraestrutura, sobre energia, e também com relação a outros projetos que necessitam do acompanhamento brasileiro para a formação, cursos de engenharia militar e acompanhamento brasileiro também no âmbito das eleições, visando garantir essa mudança democrática. Agradeço também pela contribuição brasileira no processo eleitoral haitiano. Nós estivemos realizando pesquisas para que pudéssemos perceber como o Brasil poderia cooperar conosco para as questões ligadas ao voto eletrônico. Então, a partir deste estudo, nós percebemos a viabilidade do mesmo também, e por isso nós temos muito a agradecer ao governo brasileiro por esta solidariedade, por essa fraternidade e pelo espírito tão humilde que é a base dessa cooperação, sempre respeitando a nossa soberania, respeitando o ser humano, o povo haitiano, e isso é bastante apreciado pela nossa população. Também tivemos a ocasião de discutir sobre nossos estreitamentos de laços comerciais, e acredito que o senhor ministro vai fazer alguns ajustes com relação às embaixadas, que permitirão, então, fortalecer as trocas comerciais entre o Haiti e o Brasil. Então, nós temos muita esperança, nós temos uma verdadeira energia que está sendo posta para redinamizar essa cooperação, e eu digo sempre que o Brasil tem a capacidade de trabalhar através de cooperações comerciais, e essa capacidade transforma o Haiti. Então, dito isso, eu gostaria de agradecer o senhor ministro de Relações Exteriores, o ministro da Defesa, o Conselho Especial da Presidenta Dilma, bem como a Presidenta da República, pelo seu apoio incondicional ao nosso país. Ela esteve visitando o nosso país, encontrou o nosso presidente, andou pela cidade para constatar os progressos realizados, e eu poderia dizer também aos senhores que três anos depois do terremoto, este governo chegou ali e começou a trabalhar, e nós pudemos, dessa forma, estar trabalhando com 80% da população que vivia na rua, vivia sem suas casas. Agora, pelo menos, eles já têm onde viver, pelo menos com condições dignas, e nós, então, estamos trabalhando para melhorar este âmbito, criando, então, um governo mais solidário e mais justo, e isso sempre passando pela cooperação com o Brasil. Podemos, então, elaborar um programa de assistência social que pode ajudar mais de 800 mil haitianos, até o dia de hoje, haitianos que estão ainda na extrema pobreza e que hoje recebem uma ajuda a partir deste programa social, e que tem como título uma ajuda à população. Então, nós sabemos que para que se tenha uma sociedade mais justa, é necessário que nós ajudemos as famílias, que a educação seja algo bastante centrado, agora nós já temos mais de um milhão de crianças que estão recebendo uma educação gratuita. Tudo isso através da cooperação tripartite entre Brasil e Cuba, que também tem nos ajudado na construção de laboratórios, de hospitais, e nós vemos que essa solidariedade sul-sul, a solidariedade Brasil-Cuba, bem como a solidariedade com o país da Venezuela, é uma cooperação da qual vocês, senhores brasileiros, devem estar orgulhosos. Vocês devem estar orgulhosos por terem um governo que, mesmo atravessando tantas dificuldades, eles estão sempre trabalhando de forma solidária. Tudo isso graças à política e graças à cooperação. Então, em nome dos 10 milhões de haitianos que vivem no Haiti, dos 4 milhões de haitianos que vivem fora deste país, nós agradecemos a todo o povo brasileiro, ao senhor ministro, à presidenta, por tudo o que tem sido feito pelo Haiti. Finalmente, com relação à cooperação em termos de segurança, a MINUSTAH, a partir da liderança brasileira, realizou um excelente trabalho no Haiti. Nós sabemos que a presença dessas tropas não poderia ser eterna, portanto, nós discutimos com o senhor ministro sobre essa transição, este período gradual de transição, a partir do momento em que exista uma baixa das tropas, da MINUSTAH, uma parte do orçamento possa ser dedicado para estarmos reforçando o trabalho da nossa polícia em nível federal. E, dessa forma, nós vamos poder trabalhar com o GIPNH, o Grupo de Intervenção da Polícia Nacional do Haiti, para reforçar o trabalho e estarmos trazendo medidas de melhoria dentro do nosso corpo policial. Então, baixamos as tropas da MINUSTAH e melhoramos o trabalho das nossas tropas, da nossa polícia, visando garantir de forma perene e de longo prazo a segurança no Haiti. Dessa forma, o investimento dos contribuintes brasileiros vai garantir o nosso trabalho para todos os anos que virão. Muito obrigada. Eu queria fazer, na verdade, três perguntas em uma. Desculpa. A primeira é a seguinte. Eu ouvi no Brasil, os imigrantes haitianos passaram por várias circunstâncias, houve várias reuniões tentando resolver principalmente a questão desse tráfico, do tráfico irregular, envolvendo com lotes, e vai ter a campanha também com o apoio de vários governos. Eu queria saber como é que está a organização para essa campanha. Essa é uma questão. A segunda questão. Quando aconteceu o terremoto no Haiti, a comunidade internacional toda se uniu para ajudar o Haiti. Neste momento, quais são as expectativas do Haiti para a ajuda externa, não só do Brasil, como da comunidade internacional como um todo? E os senhores aqui falaram sobre esse processo de transição, principalmente com a retirada gradual dos homens da MINUSTAH e da formação da polícia que tanto se espera no Haiti. Como é que está a organização desse processo? Se vai cumprir mesmo o calendário fixado pela ONU? Ou se vai ter alguma alteração? Obrigada. Eu vou fazer um breve comentar a sua primeira pergunta e depois passo a palavra para o primeiro-ministro. A campanha já está em curso. Nós elaboramos um folheto com advertências sobre os riscos inerentes à imigração que não se baseia na plena legalidade. Nós também concordamos hoje em desenvolver uma ação conjunta com o Haiti para a identificação dessas redes criminosas e combate à sua atuação. De modo que eu acho que daqui a pouco tempo começaremos a ter alguns resultados importantes. E obviamente que a contribuição e a coordenação com as autoridades haitianas é fundamental e tem sido muito positiva. Obrigado, senhor ministro. Nós vamos passar da palavra para a atitude, pelo menos no que diz respeito a essa imigração ilegal. Nós teremos o próximo Conselho Superior da Polícia Nacional, é um conselho de segurança sobre as atividades que serão levadas adiante. Nós já convidamos a Embaixada do Brasil, que já tinha sido convidada anteriormente também, para mostrar-lhes o plano de ação, além da campanha de sensibilização da comunidade, e isso tudo tentando trabalhar para desencorajar as redes de traficantes e de coialtes e mostrar a necessidade de fazer todo esse trajeto de forma legal. Dessa forma, nós estaremos favorecendo a imigração legal. Os haitianos são pessoas excelentes e que estão à procura de trabalho e que muitas vezes acabam sendo encorajados por pessoas que não são tão confiáveis. Então, o nosso trabalho será de identificar essas pessoas e de encorajá-las a tomar as vias legais de acesso ao Brasil e para outros países. Com relação à ajuda internacional para o Haiti, todas as estatísticas mostraram que 52% do montante que foi prometido ao Haiti e que foi desembolsado vem principalmente da ajuda humanitária. Hoje, como eu venho de explicar-lhes, e eu até convidaria os senhores para fazer um documentário no Haiti, se assim desejarem, vocês ali poderão constatar que essa fase humanitária para a fase de extrema urgência já ficou para trás. Agora, nós estamos construindo algo que se baseia na esperança e no futuro do nosso país, que é promissor. Para isso, nós precisamos de ajuda para a reconstrução das infraestruturas. Portanto, nós estamos nos concentrando nesses âmbitos de cooperação para o desenvolvimento do nosso país e este âmbito vai ser trabalhado em coordenação com a esfera internacional, sempre pensando nas prioridades do governo haitiano, como a educação, a reconstrução física do território, a luta contra a pobreza extrema, questões energéticas, etc. Então, as nossas prioridades estão identificadas de forma bastante clara, como pensamos gerenciar essas prioridades e avançar, respeitando a soberania e as prioridades do governo haitiano. A terceira pergunta eu esqueci. Sobre o processo de retirada dos homens da Minustar e a formação da nova polícia haitiana, se o calendário vai ser respeitado de acordo com o que fixou a ONU? Bem, nós temos junto ao governo haitiano um plano da Polícia Nacional para 2012 até 2016 e este plano demanda um aumento das tropas para de 10 a 15 mil policiais e também preconiza critérios de progresso que devem ser respeitados. Então, até o momento temos respeitado o calendário, mas o que nós estamos percebendo é que é necessário caminhar de forma mais dinâmica. O plano diretivo é estabelecido, existe, mas, claro, que com a cooperação... Então, com a cooperação bilateral, acreditamos que poderemos, dessa forma, obter diferentes componentes que vão dinamizar este processo para que, no dia em que as tropas da Minustar se retirem, nós estaremos 100% prontos. para fazer frente às nossas necessidades. É por isso que visitamos países amigos do Haiti, buscando trabalhar melhor sobre este plano que já está implementado e buscando também dinamizá-lo cada vez mais. Bom, vou perguntar para o ministro Petrieta, não tenho muito a ver com o assunto, mas o que nós conseguimos saber... O senhor falou há duas, três semanas sobre a questão da venda dos médicos cubanos e o assunto cresceu, se fala da venda dos médicos, mas nem se fala da venda dos médicos espanhóis, médicos petugueses, e eu vou ver um pouco, esquecendo os médicos cubanos. Pelo que nós tínhamos, naquela época, existia, já, no momento, já tinha começado uma negociação, já no dia passado, uma perda em que os médicos seriam mais disponíveis inicialmente. E eu pensei que eu posso explicar o que aconteceu, a situação, então é isso. Eu tenho uma pergunta também para o ministro Lamento, que é, quando... O plano até mesmo é uma das necessidades, eu queria que o senhor fosse mais claro, o que é que o Haiti precisa, nesse momento, de infraestrutura para assumir o pensamento nacional? Bom, a minha parte é muito rápida, porque agora a gente não tem nada a acrescentar sobre esse tema. Eu sugiro, inclusive, que você se dirija ao ministro Padilha para conhecer mais detalhes. Então, eu passo a palavra ao primeiro-ministro Lamotto. Ministro Lamotto. Obrigado. Com relação ao que nós temos, exatamente, com relação à polícia, nós temos, então, este plano para 2012 até 2016, com critérios específicos. A partir disso, houve o desenvolvimento de um planejamento estratégico para o Haiti. Então, é um plano que vai até 2030 e que deveria fazer do Haiti, fazer com que ele se torne um país emergente em 2030. Este plano, portanto, é bastante detalhado e que toca os rincões mais longínquos do Haiti, sabendo quais são os recursos necessários, bem como de estarmos explorando recursos naturais, redinamização das nossas fronteiras e dos nossos serviços fiscais, tudo isso buscando dinamizar a receita haitiana. Então, acreditamos que isso poderá tornar o nosso país um país emergente. Em termos de infraestrutura, o Haiti, como vocês sabem, nós perdemos 100% da nossa infraestrutura depois do terremoto. Então, nós precisamos de hospitais, portos, estradas e aeroportos. Já foram construídos cinco até agora e nós estamos construindo de Porto Príncipe. E agora nós estamos precisando trabalhar para termos portos que tenham um alcance maior para que os investidores possam também estar atraídos com isso. Com relação à energia, nós temos um déficit ainda de mais de 500 mil megawatts. Então, nós estamos dispostos a fazer parcerias público-privadas. Claro que são investimentos colossais. Portanto, nós precisamos estar trabalhando com grandes empresas que possam realmente fazer frente a essa empreitada rumo ao desenvolvimento do Haiti. Para isso, nós estamos discutindo com grandes empresas brasileiras que provavelmente vão nos ajudar. Eu sei que o senhor embaixador de Cuba está aqui. Eu gostaria de agradecer ao embaixador de Cuba pela cooperação cubana junto ao Haiti, sobretudo a cooperação no envio de médicos cubanos. Cuba tem mais de 700 médicos que foram deslocados para o Haiti. 818 médicos haitianos foram formados por cubanos. Nós tivemos mais de 85 mil partos, milhares de consultas, foram tratados mais de 10 mil casos de cólera. Então, nós percebemos a presença cubana em todos os hospitais, mesmo nos locais mais distantes. E tudo isso é feito com uma grande humildade, sempre respeitando de forma muito importante os haitianos. E por isso, eu gostaria de agradecer eles e eu encorajo o Brasil para que continuem nesse projeto de cooperação com Cuba. Bom, nosso patriota, vou pedir licença para fazer uma pergunta só para o senhor e espero que o senhor possa me ajudar. Eu quero que o senhor nos atuele sobre a questão dos brasilãos, desse acidente na Capadácia, questão dos corpos que estão lá, dos feridos, qual é a situação nesse momento, o que o governo brasileiro também está fazendo e qual a perspectiva para os próximos dias. Por favor. Nós lamentamos o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias, das pessoas que faleceram nesse terrível acidente, pessoas que tinham ido para a Turquia admirar a beleza da Capadácia, o passeio de balão e que, subitamente, tiveram que enfrentar essa situação. A Embaixada em Ancara e o Consulado em Estambulho estão plenamente mobilizados, foram deslocados funcionários para a região do acidente. Os acidentados e as vítimas estavam sem documentos no momento do ocorrido e esses documentos foram encontrados, identificados e todo o apoio está sendo prestado tanto para repatriar os corpos das vítimas como para acompanhar a recuperação dos feridos. E espero que tenham boas notícias, assim, em tanto em breve, sobre a situação daqueles que se feriram, alguns quebraram pernas, enfim, se recuperaram nos hospitais turcos. E as autoridades turcas têm dado todo o apoio. Também agradecemos aqui a colaboração das autoridades turcas. Então, muito obrigado, senhores.